Estratégia, MG, mixtape, sangue de cruz Sejam bem-vindos irmãos, glória a Deus Existem oportunidades únicas na vida do ser humano Você que tá ouvindo, presta atenção E deixa Deus falar o seu coração, paz Ei, quanta coisa já passei Quanta treta já vivi, quanta besteira falei Parei pra pensar um pouco no meu passado Quantas viagens eu não devia ter embarcado Andei do lado errado, tentando ser feliz Pensando que já era dono do próprio nariz Estava enganado, não passava de um pivete Meu projeto de vida ainda tava na maquete Mas Deus tinha um plano pra mim Desde que eu nasci, antes de eu existir Me amou, me aceitou do jeito que eu sou Apagou o meu passado e meus pecados perdoou Então vem, vem viajar nesse som Vem, Deus espera por você Então vem, abra o teu coração E receba o perdão, basta ver Eu tô de boa e sempre vou tá nessa Por mais que tá difícil souber, mas a vida é eterna Não tenho pressa Pra as coisas dessa vida Tudo é só um teste Jesus é a saída Escolha alternativa, melhor que seja certa O coração de Deus sempre tá com a porta aberta Eu sei que às vezes aberta e o caminho é estreito Mas sai dessa caverna, pois pra tudo existe o jeito Drogas, festa, bebida, mulher Larga dessas tretas e se coloca de pé Eu sei que você quer apenas se dar bem Ser feliz na vida, ao lado de alguém Mas sem Jesus não dá E este é o segredo Pra tudo se encaixar Deus que tem que ser primeiro O caminho verdadeiro para a felicidade Aceite e vem sem medo Nunca é cedo, nunca é tarde Essa é a hora Aceite e vem agora Deixa Jesus Cristo mudar toda a sua história Essa é a hora Essa é a sua vez Deixa Ele fazer o que um dia Ele me fez Então vem, vem, abra o teu coração E receba o perdão Basta crer E é desse jeito A partir do momento que você realmente Pretende mudar a vida Realmente a partir do momento que você Entende Que você necessita de uma transformação na sua vida É você dar um passo pra perto de Cristo Basta você dar um passo Pra dentro do Evangelho Das palavras contidas na Bíblia Que aí a sua vida vai se transformando Assim como a minha vida foi A vida dos irmãos do Estratégia Forum E vários outros parceiros que hoje estão aí no Rap Cristão Nacional Rimando conosco Basta você se entregar verdadeiramente Deus perdoa os seus pecados Tem capacidade de transformar a sua vida Curar suas feridas Te dar paz Se você verdadeiramente procura por paz A melhor forma que tem É se entregar a Cristo E se render aos pés da cruz Deus abençoe Paz Então vem Vem viajar nesse sul Vem Deus espera por você Vem Então vem Abra o teu coração E receba o perdão Basta ver Então vem Basta querer Vem 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 viajar nesse sul Vem Deus espera Por você Então vem Vem Abra o teu coração E receba o perdão Basta querer Basta querer Transcrição e Legendas Pedro Negri